Um helicóptero em um shopping de contagem na região metropolitana chama atenção quem passa pelo local. Gente, realmente, quando você passa por essa avenida que fica logo abaixo, dá aquela olhadinha pra cima e você vê esse bitelão lá, quase que no telhado. Mas é interessante que a nossa repórter Priscila de Paula constatou. Será que ela decolou com esse helicóptero? Será? Vai, Priscila! Bora embarcar pra passar um fim de semana num destino paradisíaco. De helicóptero vai ser rapidinho. Vamos lá comigo? Acho que já tá tudo pronto. Tem uma pessoa me esperando ali. Será que é o piloto? Clemente! Já tá com o tanque cheio? Tanque cheio. Tá pronto pra voar. Pronto pra voar? Posso escolher o destino? Pode. Bora lá? Vamos. Pera aí. Ô, Clemente! Tem alguma coisa aqui nesse helicóptero? Tá parecendo que vai dar pra voar não, gente? Esse helicóptero aqui, acho que ele tem uma história, hein, Clemente? Tem uma história. Isso daqui, na verdade, é só carcaça. Apesar dele ficar parado, ele desperta a atenção de muita gente que passa por essa movimentada avenida a continuação da Amazonas com destino a São Paulo, aqui em Contagem. Vamos conhecer um pouquinho mais da história? Chamou a atenção da família toda da Thelma, que não perdeu a chance de vir fazer um registro. Aí eu vi, achei muito interessante, né? Tava lendo ali as informações, que legal, né? Eu li que ele é de guerra, né? Parabéns, né, pros nossos militares, pras pessoas também que criaram ele, né? Muito inteligente. Este é um helicóptero militar que foi muito usado na Guerra do Vietnã. Foram cerca de 7 mil aeronaves como esta no conflito. Só que mais de 2.500 helicópteros iguais foram perdidos, com pilotos abatidos e em acidentes de combate. Este daqui foi arrematado nos Estados Unidos. E anos depois, veio parar nas mãos do Mário, que decidiu colocá-lo em exibição, bem no alto, pra todo mundo ver. Esse helicóptero, ele foi arrematado no Colorado, nos Estados Unidos, por um belo-horizontino, né? E como sucata da Guerra do Vietnã. Foi trazido pra Belo Horizonte, depois ele faleceu e a viúva vendeu pros pracinhas do exército, os militares da reserva, que já utilizavam ele emprestado pro desfile do 7 de setembro. Era o Umbel, né? Que era o helicóptero principal da Guerra do Vietnã, que a gente vê nesses filmes todos aí. O filme do Rambo também, aparece ele aí nessa porta lateral, metralhano, etc. Mas o pessoal da reserva do exército me falou que ele foi utilizado também na guerrilha do Araguaia. Aqui uma guerrilha que teve aqui no Amazonas, né? Aí já pelo exército brasileiro. Como eles ficaram sabendo que eu tinha arrematado um Boeing, que era da massa falida da VASP, eles me ligaram e perguntaram se eu não gostaria de comprar o helicóptero. E eu comprei o helicóptero deles, né? Arrematado como sucata, exibido, ele ganha espaço até nas redes sociais de jovens, como nas da Ana Luíza. Ficou bonita a foto? Ficou linda! Vai publicar. Vou. No Instagram. No Instagram.